Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e o vídeo de hoje será uma rotina de cuidados com as unhas. Hoje eu vou fazer minha unha dos pés com vocês, mostrar todos os detalhes. Então vamos lá comigo. Eu começo então sempre com um borrifador, ó. Aqui dentro eu tenho um pouco de água e hidratante corporal. Aí eu boto um pouquinho de cada, dou uma misturada, aí eu coloco no micro-ondas uns 5 segundinhos só pra realmente dar uma esquentada e depois já venho aplicando na unha. Aí eu vim com esse creme da linha Incude-se Bem do Oboticário, vim aplicando novamente por cima da unha, sempre venho reforçando o hidratante. Esse é creme pras mãos, tá? Mas qualquer um serve. Aí eu venho aplicando assim, ó, ao redor da cutícula, em todas elas, venho massageando mesmo pra misturar com aquela água que já tava com creme. E eu venho sempre umedecendo a unha, tá? Sempre que eu percebo que ela tá ficando seca, eu venho borrifando mais água. Aí eu utilizo esse palito, aí eu venho fazendo esses movimentos de empurrando mesmo a cutícula com a pontinha do palito, fazendo esse movimento de zigue-zague, ó, que isso vai fazendo com que aquela cutícula fininha solte da unha, sabe? E aquela grossinha, né, ela vai desgrudar também da unha e você consegue empurrar. E venho sempre, ó, umedecendo. Aqui fazendo na unha do dedão vocês conseguem perceber, ó, o tanto de cutícula fininha que sai. E eu gosto também de fazer esse movimento, ó, com a unha e com o dedo, né, que isso ajuda. Eu sempre gosto de utilizar a minha própria unha também pra vir afastando a cutícula. Assim que eu termino de empurrar, eu já venho com esse pano, ó, secando e também já ajuda pra tirar o excesso da cutícula que saiu. E depois eu venho com um alicate só tirando, é, nessa parte assim, ó, do cantinho, que é onde fica mais ressecado. Venho tirando alguma pelinha que subiu, alguma cutícula, né, que não saiu. Enfim, só fazendo esses retoques mesmo, esses detalhes. Porque eu não gosto de tirar a cutícula. Depois desses passos, eu venho cortando a unha com um alicate. Eu não cortei a minha porque ela já tava cortada, tá? Mas geralmente eu venho cortando e lixando. Aí agora eu vou utilizar essa base da Colorama, que é uma base pro crescimento, né, ela ajudando o fortalecimento da unha. E eu venho aplicando uma camada em todas as unhas. Depois que a base seca, eu venho com um hidratante para os pés. Esse é da Avon, ele é pra pés ressecados, ele é muito bom. É sempre bom vir aplicando um hidratante nos pés, né, o meu mesmo, ele vive ressecado. Então eu venho aplicando assim, ó, na área do calcanhar. Venho aplicando em todo o pé, até em cima mesmo. E depois eu venho aplicando assim, ó, na área da cutícula. Pra hidratar, né, deixar ela bem hidratadinha. Porque quanto mais hidratada tiver a sua cutícula, menos ela vai aparecer, menos vai ficar aquele aspecto de ressecado mesmo, sabe? É muito bom. Eu sempre gosto de hidratar a cutícula pra... É... Tanto o esmalte dura mais, né, quanto a cutícula também fica bonita por mais tempo. Aí agora eu vou fazer a esmaltação. Uma coisa que eu amo fazer na minha unha do pé é francesinha. Então eu já tenho muita prática porque eu faço sempre. Aí eu venho com um esmalte branco fazendo esse tracinho. Eu vou fazer dessa vez bem fininho, tá? É... Pra fazer a francesinha, né, se você tem mais dificuldade, você pode utilizar uma fita durex mesmo. Pra ir delimitando, sabe, a área que você quer que não pegue esmalte e a área que você quer que pegue o esmalte. E você também pode utilizar aquelas fitinhas decorativas, sabe, só pra delimitar mesmo. Eu venho no olhômetro mesmo, mesmo que fique um pouquinho torto, eu não me importo. Então eu venho com a mão livre, eu acho até bem mais rápido. É... No começo eu ficava... Eu demorava muito, né, pra conseguir fazer, mas como eu já acostumei, agora eu consigo fazer bem rapidinho. Então é a mesma coisa de delineado, é prática. Quanto mais você pratica, mais você consegue fazer perfeitinho, sabe, e mais rápido. Eu gosto de passar duas camadas. Então eu passo uma vez, depois eu venho aplicando a segunda. Uma coisa que eu gosto de fazer é vir com esse palito. Eu venho tirando borrado, porque assim eu tenho noção, né, da largura que ficou a francesinha, se ficou reta, se ficou torta. E se por acaso tenha ficado torta, eu venho, ó, passando ele por cima. É... Delimitando mesmo o desenho, sabe, corrigindo. Porque como por baixo não tem esmalte, tem só a base, não vai manchar. Aí eu venho fazendo dessa forma, ó. E eu consigo acertar a linha, sabe, deixar ela mais reta. Então essa é uma dica muito boa. O esmalte que eu utilizei pra fazer a francesinha foi esse da Avon, da Color Trend, que é o branco leite. E agora eu vou utilizar o Angélica da Risqué, passando por cima. Geralmente eu passo um esmalte renda, sabe, um branquinho bem clarinho. Mas dessa vez eu quis dar uma variada, só pra variar mesmo, né, porque sempre eu utilizo a mesma coisa. Aí eu quis variar um pouco com essa outra cor. Aí eu apliquei uma camada desse... Aliás, eu apliquei duas camadas dele, tá? E depois eu vim aplicando mais uma camada do esmalte branco por cima, pra fortalecer a cor, né, deixar o branco mais vivo. E esse foi o resultado final, ó. Eu amo francesinha. Estou sempre utilizando, nunca enjoo, porque eu acho que fica muito delicado. Fica bem feminino, né. E aquela coisa, dura muito, pelo menos na minha unha, dura muito. Porque depois também, né, pra finalizar, eu aplico um esmalte em color. Pode ser esmalte em color, pode ser uma cobertura brilhante. Eu não mostrei aqui no vídeo, né, porque eu acabei não passando dessa vez. Deixei pra passar no dia seguinte, mas eu sempre passo e dura muito. Tchau. 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 Tchau.